Quero antecipar as suas compras de Natal? Então venha para a Labelle, porque em dezembro a loja está com horário especial. Neste sábado, dia 7, a loja vai funcionar das 9 até as 18 horas. E a partir de segunda-feira, dia 9, a loja abre às 9 horas e vai até às 10 horas da noite. E você tem que conferir as novidades aqui, Labelle. E separamos algumas dicas para você. A Sara chega com uma ciganinha Nicole, olha que coisa linda, gente. E salopete Larissa, que veste do P ao G4. E olha o tênis visando, três parcelas de R$ 49,96. Segundo look, macacão em tencel com detalhes na alça. Olha que peça mais linda, hein? Labelle tem. Labelle também tem o terceiro look para você, um vestido midi Maria Fernanda. Tá super confortável, hein, gente? Quarto look, vestido ciganinha salete. E olha a sandália, visando duas parcelas de R$ 39,95. E quinto look para você, um conjunto Sofia em tencel. Lembrando, se você tem o cartão SSPMA, é servidor público aqui de americana, você pode fazer as suas compras aqui na Labelle e pagar só em janeiro. Labelle tem estacionamento conveniado, Labelle compra a área azul para você. Você vem aqui, fala a placa, o setor que você estacionou e você faz as suas compras tranquilamente. Endereço para você, Rua Heitor Penteado, número 12, americana. Labelle é a loja que veste a família toda. Labelle é a loja que veste a família toda.